Oi, aqui é o Vash, e hoje vamos ver se os itens lendários conseguem salvar o conjunto Mestre da Pestilência. No meu último vídeo sobre esse set, eu comentei que o milho não era grande coisa. A ideia é ótima, mas na hora de jogar a gente não impressiona, e a principal responsável por isso é a skill Bone Spear, que era muito fraca. Agora que eu testei os novos lendários, eu posso falar que a build avançou em alguns pontos, mas continuou parada em outros. Primeiro vamos aos pontos positivos. O dano dele está maior, não que o bônus do conjunto tenha sido aumentado, não, ele continua com seus 1000% para o Bone Spear, mas os itens agora conseguem multiplicar suficientemente para já fazer um certo estrago. O primeiro item que eu quero falar é a fuíça de duas mãos, Dread Golem Spike, que aumenta o dano do Bone Spear em 150%, em troca dele custar o dobro de essência. Ou esse bônus é muito baixo, ou o custo dele fica muito alto. Você está multiplicando o dano por 2,5, e o custo por 2. Não é uma proporção muito boa. A varinha Cetro Estável dobra o dano do Orbe Arcano com uma segunda explosão, sem nenhum custo adicional. Eu acho que o custo benefício dessa fuíça poderia ser melhorado. Outro item novo é o anel Sentença de Crisbin, que faz com que o Bone Spear cause 150% a mais de dano contra inimigos atordoados, congelados, enfeitiçados, etc. Esse anel é bem forte, mas considerando que os inimigos quase sempre estarão sob algum efeito, nem que seja o da gema dos aprisionados, ele faz exatamente a mesma coisa que a fuíça que eu acabei de mostrar. Faltou criatividade da Blizzard aqui. A arma que eu uso no cubo é a fuíça da morte. Eu falei dela no último vídeo. Ela aumenta o dano das minhas skills de veneno em 100%, para cada skill diferente de veneno que eu use. Ela é muito forte, provavelmente overpower. Aqui, eu uso Espeito de Ossos com Pilares dos Ossos, Terra dos Mortos com Terras Pestilentas, Armadura de Ossos com Deslocamento e, claro, o Bone Spear com Medula Amaculada. São 400% de bônus de dano só por causa dessa fuíça. Acho que de todos os itens do Necron, o meu favorito e talvez o mais roubado seja o Amuleto Johnson, que para cada cadáver consumido durante a Terra dos Mortos, você ganha 10% de bônus de dano por 10 segundos quando a Terra dos Mortos acabar. Você usa a Terra dos Mortos, gera infinitos cadáveres e consome o máximo que puder com a skill devorar e recebe um bônus no seu dano. Eu estou conseguindo devorar uns 180 cadáveres, o que me dá 1800% de bônus de dano. E isso é por causa do lag do servidor de testes. Se você procurar o vídeo de americanos, eles passam dos 200 cadáveres. Isso é 2000% de bônus de dano vindo de um único item. Com certeza, o melhor item do jogo e com certeza ele será nerfado até o lançamento do Necron. Agora vamos aos pontos negativos. O conjunto é muito fraco, o bônus de 2 partes não tem utilidade, a redução de dano do bônus de 4 partes é boa, mas não resolve. E o bônus de dano que você tem com 6 partes é de apenas 1000%, muito pouco. Outros conjuntos causam pelo menos 1400% de dano. Tudo bem que ele tem vários itens que buffam o bonus pier, mas as outras classes também tem itens bons, então ele vai sempre estar na desvantagem. Esse conjunto não está no mesmo nível dos demais, e nada impede que eu use esses itens com outros conjuntos. Eu poderia fazer uma build usando os esqueletos magos do conjunto Ossos de Ratma para buffar o bonus pier. Ou poderia usar o bonus pier de sangue com o conjunto de sangue. Ou seja, esse conjunto não faz direito aquilo que ele é especializado em fazer. Outro problema que eu mencionei no primeiro vídeo desse set é a sobrevivência. Você não tem pets para tancar os inimigos, não tem skills de crowd control para afastá-los, e você depende da sua movimentação para ficar vivo. O que seria ótimo se nos momentos em que eu paro e ataco, valessem a pena. Vai ser muito esforço para pouco resultado com esse set. O dano precisa ser mais alto para balancear essa dificuldade. Como vocês podem ver no vídeo, tudo gira ao redor do bônus de dano do amuleto. Eu dependo da terra dos mortos para ativar o amuleto e matar qualquer coisa. Por isso eu tenho redução de recarga nos itens e o anel obsidiano do zodíaco. Se você procurar no vídeo anterior com esse set, vai ver que eu tinha a passiva sangue a poder, que reduzia a recarga em 1% para cada 10% de vida que eu gastasse. A passiva agora foi alterada, e ela reduz a recarga em 20% para cada 100% de vida que eu gasto. Isso mesmo, eu tenho que gastar o equivalente a toda a minha vida, só para ter o mesmo que a arcanista tem com a passiva evocação. Eu vou falar mais dessa passiva no vídeo do Conjunto de Sangue. Eu só queria mostrar o porquê que ela saiu da build. Concluindo, é uma pena que essa build não seja mais forte. Ela é legal de se jogar, mas isso não vai ser o bastante. Ela precisa ser revista ou ela será abandonada, e seria uma pena se isso acontecesse. No final do vídeo, eu mostro os skills e os itens que eu usei. E como sempre, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, e marca as notificações, e até o próximo. E aí E aí Certo. Tchau, tchau. 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 Tchau.